Em uma noite linda de luar no sítio, longe da cidade Encontrei aquela que já se fez nome da minha amizade Ela é tão bonita, tem os olhos lindos e seu sorriso É tão sensual que é mais só que o homem perdeu o juiz Todas me olhavam e ela não parava de olhar pra mim Veio ao meu encontro, me cumprimentou e me falou assim Me diga que é solteiro ou casado que me faça bondade Que não me engana porque eu só gosto de ouvir a verdade Falei que eu sou casado e a mentira é algo que em mim não existe Com essas palavras fiquei cansativo e ela ficou triste Mas continuou a troca de olhares entre eu e ela E naquela noite até hoje eu sou o amante dela Ela é carinhosa, tem a voz romântica de seu nome, eu não digo É com o pé em cima e o signo da mesma combina comigo Esse sentimento que cresce em meu peito a cada segundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo Esse sentimento que cresce em meu peito a cada segundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo Deus, não me abandone nessa hora, por favor Cuide de mim, me traga paz, devolva o amor Não deixe o ódio dominar meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem tua ajuda eu tenho medo de cair O Senhor pode escurar a minha mão Não posso mais viver assim Peço que Deus olhe por mim Deus, preciso força pra poder continuar Nenhum amigo apareceu pra me ajudar Então te peço que eu tenho medo de cair Então te peço que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto alimentou meu sentimento Não tenho paz pra ser feliz Eu sou louco, eu sou mais um que se perdeu Caçando a vida Não posso mais viver assim Peço que Deus pare por mim Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Deus, não abro mão da minha fé, não vou sozinho Quem sabe um dia encontro Deus no meu caminho Para dizer Deus eu venci, está tudo bem Não abro mão da minha fé, não vou sozinho Quem sabe um dia encontro Deus no meu caminho Para dizer Deus eu venci, está tudo bem Falando com Deus Amanhã eu estarei distante de você querida Mas não chore se acaso sentir saudade de mim Você tem quem me dê carinho a todo momento Eu só tenho que me conformar que a vida é assim Vou pra longe pra não ser louco E eu venci de seu cheiro Vou cantando essas minhas noites de desilusão Na distância quem sabe eu consiga tirar do meu peito O vazio que você deixou no meu coração Na distância quem sabe eu consiga tirar do meu peito O vazio que você deixou no meu coração Eu não posso mais olhar pro povo que tanto abracei Desfaiado de amor nos braços de outra pessoa Já consegui fingir pra mim mesmo que estou feliz Enganado ao meu corpo e dizendo que estou no amor Trago agora marcado em meu rosto a boa saudade Estou apenas um resto de homem já quase no fim Quem olhar pros meus olhos conhece que a felicidade Está morando a quase trezentos quilômetros de mim Trago agora marcado em meu rosto a boa saudade Sou apenas um resto de homem já quase no fim Sou apenas um resto de homem já quase no fim Quem olhar pros meus olhos conhece que a felicidade Está morando a quase trezentos quilômetros de mim Porque você agora eu vivo e sou humano de mim Não tenho motivo pra você fazer assim Depois de tudo que entre nós aconteceu E agora não adianta retornar nosso romance Estou tão triste e não lhe dou mais outra chance Passar de conta que entre nós tudo morreu Descubre 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 Aquele amendo Fui pra você Mas te ouvir Me matradou Sumou de mim Brincou comigo Jamais esqueço tudo que você me fez Sufri Seu amor mais consegui me conformar Só que eu não posso novamente aceitar Que eu tenho medo que me enganes outra vez Você brincou comigo, fez de mim numa criança O que me fez guardei nas páginas da lembrança Me abandonar-se pra viver vagando à tua Recordo Alguns momentos que matavam meus desejos Embriagado na essência dos seus beijos Sem perceber que você tinha outra pessoa Por que você não disse que amava outra vez Que eu não teria me envolvido com ninguém Hoje me olha e nem pergunta como estou Eu sinto Dentro de mim uma saudade tão infinda Sempre me vejo cada dia estar mais linda Mas na verdade você nunca me amou Você destruiu tudo que existia entre nós dois Levei a sério tudo o que você propôs E o que eu me disse nem sequer deu minha atenção E agora Não adianta recordar nosso passado Estou tão triste, pensativo e magoado Por companhia tem uma negra solidão E agora Não adianta recordar nosso passado Estou tão triste, pensativo e magoado Por companhia tem uma negra solidão Por favor, filho querido, me escute e pense bem Seu Hélio Pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade De fazer sua vontade se tornar-se homem também Tenho umas coisas, meu filho, que eu queria lhe dizer E eu fiquei como podia, já cumpri com o meu dever Agora você decida o futuro de vida Eu gerei, Deus deu minha vida É você quem vai viver Queira espinhos no começo e aguarde flores no fim Respeite seu sumirante, siga o bom, deixe o ruim Por onde você passar, reconheça o seu lugar Pra ninguém te vergonhar de um filho meu nem de mim É feliz da moral, sem sangue, ajude a quem precisar Quando tiver precisão, pensa o bom pra não rolar Ouça o velho, amigo menor, que sem Deus faça melhor Com a vista do suor, que seu rosto deve amar Não queira ouro roubado, nem amor por fantasia Escolha mulher sincera para sua companhia Faça meu filho o que eu fiz Veja como eu sou feliz Só casei com quem eu quis E sua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos Um é certo, o outro errado Mas olha que um deles é preciso ter cuidado Se você não escolheu um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu O exemplo é meu passado Mesmo na maioridade quero estar sempre contigo Te ensinando os bons caminhos Te livrando do perigo Estando perto ou distante Não te esqueça o seu instante Porque da hora em diante Além de pai, sou amigo Corra o mundo e faça amigos Conheça o que é conhecido Transmita que a gente nem consiga O que é conseguido Aproveite a juventude A minha base com a juventude Quando quiser que ele ajude Seu velho pai está aqui Aproveite a juventude A minha base com a juventude Quando quiser que ele ajude Seu velho pai está aqui O mundo mudou Os homens são mais complacentes Se as correrias Os lares se encontram cheios E as ruas vazias E as mães se recusivam Com os filhos seus Direitos mudos Os grandes se acovardam Fogem e se recolhem Agora deu pra ver Que os que plantam colhem Mudança desse tipo Só quem faz é Deus O mundo mudou Cadê a concorrência dos comerciantes As brigas pelos grandes lucros Que se via antes E os escravos que julgavam o pobre Como o iraculo curdo São esses fúlpidos Que não se compadecem dos irmãos Os primeiros A crise que vivemos Talvez seja Deus Unidos impostores Que herdaram o mundo O mundo mudou Na crise A crise não vem mais ninguém Poluindo os rios As matas estão Sossegadas Os espaços sadios Diante a essa Pestilência O planeta se extinguiu A mão divina Com toda a sabiência Os incrédulos Aborda O frêmito se recolhe E o silêncio acorda E os simples se convencem Que o Senhor exige O mundo mudou Com tantas doenças E lástimas Em meio à nação Com crise política E malbuja na televisão Com crise e miséria E mais crises Que ainda estão vindo Mas não sigam unindo O homem entrou O mundo se entrou E a pura E só clara evidência O homem arrancou De Deus toda a paciência E agora são as escrituras Que estão se cumprindo Mas não se engane O mundo entrou Em apuros Com clara evidência O homem arrancou De Deus toda a paciência E agora são as escrituras Que estão se cumprindo O mundo mudou O mundo mudou O mundo mudou E está despedido O mundo mudou E está despedido Consultando o sentimento Confluí que o casamento Da gente chegou ao fim A vida é dois que eu pedia Nunca imaginei que um dia Fossei mudar tanto assim Foi amargo que eu vivi Padecendo até agora Não dá mais se eu descer Desta vez eu vou embora Eu nunca encontrei razões Pra quebrar opiniões E essa eu também não vou Cansei de ser idiota Como sentimento esgota Como paciência esgota A minha cia esgotou Você se casou pensando que casamento irritava Eu me casei apostando que você também me amava O tempo passou ligeiro Não pude lhe dar dinheiro E você também não me amou E você não me amou também Ambos somos enganados Mas os únicos culpados Somos nós e mais ninguém Serei o próximo infeliz Operando lá na rua A casa fui eu que fiz Mas pode ficar que a sua Da bombilha quero apenas Doer uma bala nas pequenas E uma roupa de serviço Segundo a lei que amara Quando um casal se separa O homem só leva a inscrição Cera outro matrimônio Pra sombrar de sua vida Dividir o patrimônio Do mal-me-ão mal-vivida Não é o meu interesse Se seu problema for esse Pode ficar sossegada Sem razão, mas sou sincero Por mais que eu sofra Não quero lhe prejudicar em nada Eu sei das dificuldades Que vou ter, mas tô disposto É melhor sentir saudade Do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Deveria ser tomada por nós Antes ou depois Você pode se me agride Mas nem por si se decide Eu decidi por nós Essa decisão pensada Poderia ser tomada por nós Agora ou depois Você pode se me agride Mas nem por si se decide Eu decidi por nós Eu decidi por nós E eu decidi por nós Mamãe, essas poucas linhas que estou me escrevendo agora E das quais há muitos detalhes não posso deixar de fora Eu na vida hoje tenho tudo inteiro, a tempo e a hora A felicidade é minha, mas ela vem da senhora Eu não sou mais um menino, meu semblante transformou-se Mas a senhora até hoje me trata como se eu fosse Fala que eu sou tão bonito e que meu sorriso é tão doce Eu tenho tudo na vida, quem ao mundo me trouxe O amor é uma cada dia, eu admiro muito mais Tudo que peço chorando, tô rindo, a senhora faz Tem muitas mães amorosas, mas nem todas são iguais Papai me zelava muito, mas a senhora é de mais Mamãe, eu já percebi que a senhora está cansada Sua fisiologia completamente mudada Sua cabecinha branca parece que foi pintada O tempo me transformando e eu sem poder fazer nada Mamãe, eu já percebi que a senhora é minha razão de viver Se preocupa comigo, procura me entender Não resolve meus problemas, mas ajuda a resolver Mãe, o que será de mim quando a senhora morrer Eu pela senhora tenho eterna gratidão Não sei se essas palavras conmovam em seu coração Me perdoe por lhe causar tanta preocupação Se estiver triste, não chore quando ouvir esta canção Me perdoe por lhe causar tanta preocupação Se estiver triste, se acalme quando ouvir esta canção O que será de mim quando a senhora morrer O que será de mim quando a senhora morrer Eu por ser meu genitor Papai, ao seu lado tive, carinho, paz e amor Roupa, calçada e comida Além de escola e marida A melhor lição de vida eu recebi do Senhor A sua simplicidade me fez ao mundo entender Aprendi-lhe a ser humilde vendo o seu jeito de ser Como exemplo de firmeza, honra, capricho e nobreza Papai, a sua grandeza, eu jamais lhe esquecer O Senhor sempre me disse, não se canse de lutar Se errar, peça perdão, saiba também perdoar Seja forte pra vencer, raiva pra se depender Grato quando receber, sincero quando ofertar Papai, meu melhor amigo, o Senhor me fez assim Fiel a você, meu mestre, eu estarei até o fim Seguindo os sinceros e seus, com a santa bênção de Deus Farei pelos filhos meus, o que o Senhor fez por mim Seguindo os sinceros e seus, com a santa bênção de Deus Farei pelos filhos meus, o que o Senhor fez por mim Com lápis, papel e tinta, presto nenhum homenagem Só pra ver se o lápis brinda, algo de sua imagem A vida aqui é tão linda, mas você é mais ainda Que é tudo que aqui se vê Nem tudo que nada é meu, acabo de crever Eu sem você não sou ninguém Eu penso que você pensa, que eu em você não penso Mas o Deus da nossa crença, sabe que eu não penso Sentir o seu calor, aquecendo o nosso amor Uma sensação sensível Sentir os seus lábios claros, que estalam como disparos A arma do amor em mim Por quatro paredes preso, meu corpo treme e desisto No teto amajo o aceso e ovo do meu juízo Quando a chamo daqui, a sua voz vem daí Encontrar a minha voz No ar se dá uma cena, que até o vento com pena Para pra chorar por nós Quatro paredes estranhas dão-me o silêncio profundo Parece quatro montanhas tomando a frente do mundo O tempo é um alvoroço e joga-me onde eu não ouço Quando o meu amor me chama O náufrago de uma adiância Descobri que na distância Não há céus para quem eu amo Desperto nas madrugadas Com desejos violentos Sentindo as brisas cansadas Dizendo um beijo nos meus lamentos Quando durmo dez minutos Ouço fantasmas astutos Querendo ser quem nós somos Nesses delírios piores Recordo dias melhores Que juntos felizes somos Nessas campagas astutos Nessas campagas só rio em dia que há entre nomes Busco coisas impossíveis Por exemplo, a sua voz Na ânsia que me consome Troco o seu nome no nome De tudo que vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo Me serve no seu lugar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo Me serve no seu lugar Quase levei-lhe uma pisa E puxa a bande de orelha Porque uma mancha vermelha Surgiu na minha camisa E a mulher fez pesquisa Dizendo assim seu bandido Você não era escondido Pra descobrir tem o dom Se estão por batom Mas é muito parecido Se estão por batom Mas é muito parecido Outro dia fui cantar Pro povo no limoeiro E a mulher de um pistoleiro Começou minha sede Dizendo meu amigo Assado e amando meu marido Me cochichou no ouvido Depois me beijou na boca Se essa mulher não for louca Mas é muito parecido Se essa mulher não for louca Mas é muito parecido A minha irmã se envolveu Com um rapaz duas vezes Depois de quatro meses Um problema apareceu Sua barriga cresceu E nunca tinha crescido Ela disse, é meu vestido Porque o tecido é fino Se ali não tiver menino Mas é muito parecido Ali não tiver menino Mas é muito parecido Minha prima se casou Com um rapaz de Aurora E quando chegou a hora Ele não funcionou Ela com a mãe não falou O casamento perdido Foi só o mal-entendido Não sei pra que me casei Se eu não for alguém Mas é muito parecido O velho do interior da próstata fez o exame Mas já foi o grande fechamento Quando chegou no setor E avistou o doutor E falando amor recido Que tem que ficar imunido E o velho do documento Se eu não for entrar no dedo Mas é muito parecido Eu não for entrar no dedo Mas é muito parecido A mulher do meu amigo A mulher do meu amigo Um dia que eu cheguei lá E disse assim E na cara que eu vou conversar contigo A mulher do meu amigo E deixou todo o amigo E eu nunca fui enxerido Mas fiquei pensando assim Se ela não tiver afim Mas é muito parecido Se ela não tiver afim Mas é muito parecido O meu vizinho todo dia Saia pra trabalhar Não dava para notar O que ali acontecia Mas assim que ele saia Chegava um cabra enxerido E eu escutava o rangido Do brunho da rede no torno Se o meu vizinho não for corno Mas é muito parecido Se o meu vizinho não for corno Mas é muito parecido Eu estava em uma praça Feliz achando graça Quando ali eu a vestirei Com a menina me olhando Com as outras conversando E assim eu me sentia Eu não imaginava Que ela me pensava E a rapazia planta A menina que me amava E que ela me pensava Tinha apenas 12 anos Ela chegou pra mim Falou dizendo assim Eu estou apaixonada Muito embora uma criança Mas eu tenho a esperança De ser a sua amada Falei que você é linda Mas é muito nova linda E não fica bem assim Não sou contra a lei divina Você é uma menina Muito nova para mim Ela vive com o saluçando Como as lágrimas derramando Sobre o seu rosto pequeno Chorando ela dizia Oh meu Deus que grosseria Amar demais é veneno Eu fui me retirando E ela ficou saluçando E treme a nostalgia Me dizendo em seu encosto Essa é a arma de meu rosto Eu as pintarei um rio O tempo foi passando E a lembrança terminando E se si aquela cena Com muito tempo pra frente Em uma noite excelente Avistei uma morena Mas eu não imaginei Que fosse aquele desprezente Que as almeias castigam Que se a uma coleguinha Diga aquela bonequinha Que é pra vir falar comigo Ao receber o recado Que eu estava apaixonado Queria lhe falar Ela veio aborrecida Com a voz estremecida E disse assim pra se ligar Sou aquela que sofreu E você não me atendeu E não me diz E não sei porquê Não vá contra a lei divina Que eu sou aquela menina Muito nova pra você Sou aquela que sofreu E você não me atendeu E não me diz Não sei porquê Não vá contra a lei divina Que eu sou aquela menina Muito nova pra você Eu suplico a Deus infinito Nesta prece que viva a rodar Estou longe do meu pé de terra Sentindo saudade sem poder rodar Acostei-me de lá muito novo Por não ter outro meio pra viver Minha terra não deu se mais fora Jogou-me pra fora Pra me ver sofrer Destinei-me a vagar pelo mundo Uma lágrima em meu rosto verteu Acabou-se a minha alegria E o desgosto em meu peito bateu Com três anos resolvi voltar Pra rever a minha mamãe querida Ao chegar encontrei a morada Deteriorada e mamãe falecida Nenhum trapo sequer encontrei Tinha uma veste pra me consolar Com lembrança tinha acertura Cheio de amargura fui me visitar Lá sozinho eu passei a noite Sem querer companhia de alguém Solo sangue derramando o pranto Quem me visse chorava também Fui sair do lago cenitério A procura da antiga morada Fui que a casa me denunciava A lembrança de mamãe amada Encostei-me em uma maraúna Sombriada que tinha o terreiro Solo sangue baixinho dizia Maraúna do meu desespero Postido por mamãe tão velhada Hoje nela não temos o tempo O chacéu que o saldoso cantava Despertou-me a lembrança de outra hora Vi um dia que via raiando Expulsando a noite pra fora Foi bem triste para a maraúna Despedi-me dela e fui embora Eu termino com as mãos nos olhos E saudade no meu coração E pro povo da minha terra Eu dedico esta triste canção E pro povo da minha terra Eu dedico esta triste canção Eu não sei quantos anos estão perto E nem vou perguntar a sua idade Porque sei que é falta de ética Mas queremos que fique à vontade De um jeito ou de outro lidamos Nossos votos de felicidade Continuem sendo esta pessoa Que aprendemos a amar de verdade Continuem sendo esta pessoa Que aprendemos a amar de verdade A que todos os povos retornos A que todos os povos retornos Primos, filhos, irmãos, pais, avós Não esqueça os amigos do peito E não saia de perto de nós Não esqueça os amigos do peito E não saia de perto de nós Obrigado, obrigado, obrigado a todos A todos, a todos